Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog no canal. Já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. E bora pra mais um vlog. Eu tô aqui com a Bia. A gente tá tomando um danoninho, né Bia? Ó, Bia é a mamãe, gente. Se deixar, ela derruba o trem tudo. Ó. E, gente, o vlog de hoje é muito legal. Na verdade, a gente vai pra pizzaria hoje. Só que hoje, gente, a pizzaria é por conta da casa, gente. Não vai pagar nada. Porque eu fui a vencedora de um sorteio que rolou no Instagram. E eu tô tipo assim, meu Deus, ainda tô chocada. Porque eu nunca ganho nada. Ai, a Bia acabou de me melecar tudo aqui. Oi. A Dona Aranha foi lá pra cima. Aí, gente, eu fui, sabe? A vencedora e fiquei tipo, nossa. Na hora que eu vi, eu não acreditei, né? Porque a pessoa que é azarada é pra ganhar as coisas. E na hora que eu vi, eu falei, meu Deus. Mas, enfim, a gente vai lá e tá hoje. É uma pizzaria muito boa, sabe? Gosto muito de lá. As pizzas são maravilhosas. Ela não vai pegar, não. Mas você tem que sentar de lá, senão ela pega. Então, senta de lá, senão ela pega. Bia, não pode, viu? Então, é isso, gente. Eu vou levar vocês conosco. E eu acho que a minha irmã vai pra gente. Não sei. Mas eu vou filmando pra vocês. Ai, gente, nem gravei pra vocês mais cedo. Agora já é só meio dia. Porque eu estava com muita cólica, muita cólica mesmo. Só melhorou depois que eu tomei o remédio que a minha concunhada me deu. Mas tava muito forte mesmo. Bom, agora, ó. Eu já coloquei as coisas pra cima de tudo. Porque eu vou limpar a casa. Na verdade, quando eu limpo a casa, eu gosto de, tipo, coisas mais simples, sabe? Tipo, não tem que surtar a panela, porque, né, sabe? A gente vai arrumar a casa. Então, eu vou fazer um macarrãozinho com salsicha, que eu amo, sou apaixonada. Acabei de ir lá buscar a salsicha. E eles vendem ela congelada. Aí eu coloquei aqui, ó. Que rapidinho ela amolece pra mim fazer. As meninas estão aqui. Dá oi, Sofia. Oi! Eu tô aqui com o doente. A Bia tá aqui. Eu tô tentando mostrar ela, mas ela tá correndo. Eu tô aqui com o doente. É a noite, tá bom? Enfim, gente. Agora eu vou agir pra vida, enquanto essas salsichas... É a noite. Ai, ai. Depois eu filmo mais. Eu tô aqui com o doente. Pronto, meu macarrão. Bem simplesinho. Mas muito gostoso, né, Sof? Olha essa animação pra comer o macarrão. Que isso? Eu quero. Então, vamos sentar lá? Vamos, vamos. Gente, acabei de fazer um mousse de maracujá. Não reparem essa panela, essa vasilha toda suja. Mas, ó. Acabei de fazer. Agora eu vou colocar aqui pra gelar. Eu já expliquei pra vocês como é que é. Só que eu fiz com suco. Tá aí no canal a receita do mousse. Só que eu fiz com suco. Hoje, eu só tinha dois maracujá. Mas aí, mesmo assim, eu usei os dois. Com creme de leite e de ronassado, a mesma coisa, tá? Só muda aqui pra você fazer do suco. Você coloca um pouquinho de água e a fruta. Bem fácil, bem fácil. Gente, apareceu a margarida. Depois de... Agora já vai dar sete horas. Eu já tô pronta, hein? Vou virar a câmera pra vocês verem a roupa. Gente, as meninas estão dormindo. Vou ver se vocês conseguem ver. Ó, estão ali dormindo. A Bia tá ali. E, na verdade, eu só tô esperando a Renata chegar. Lá abre sete horas. A gente deve chegar lá por volta de umas sete e vinte, sete e meia, por aí. Mas, enfim, já tô pronta. Já arrumei as meninas, já arrumei o bolso. Deixei tudo pronto. Porque, gente, pra você sair com criança, você tem que programar. Vamos supor, às sete horas a gente queria estar lá. Eu começo a arrumar lá pras quatro e meia. E hoje eu fiquei o dia inteiro arrumando casa. Eu nem gravei muito pra vocês. Porque foi muito corrido. E também não tinha muita bateria no celular. Mas, é isso. O que eu ia falar? Ah, tá. Tô esperando o Renato chegar. Ele foi jogar a bola. Então, ele chegando, a gente vai e eu filmo mais pra vocês. Meu cabelo ainda está preso. Porque eu sou muito colorenta. Mas, meu look é esse, ó. Deixa eu dar a pezinha aqui. Pus uma blusinha básica. E uma calça flare. E é isso, gente. O Renato acabou de buzinar. Acabei de... Acabei de escutar ele buzinando. Aí, ele vai tomar banho e a gente vai e eu filmo mais pra vocês. Chegamos. Amor. Amor, dá oi pro meu vlog. E aí, pessoal. Sofia. Dá um oi pro pessoal. A Bia tá aqui dormindo. Toda plena. Olhem esse pratinho divo. Começaram a chegar as pizzas. Amor também já tá comendo, né, amor? De leve. Você tá de leve, amor? Olha que não vai pagar nada, hein? A Bia segue no sono. Cheguei umas quatro pizzas agora. Agora eu vou ter que recusar todos. Gente, adivinha que pizza que acabou de chegar aqui? É claro que eu não peguei, quando eu gosto. Mas pizza de Doritos. Gente, eu falei pro Renato. Chulé pro meu. Meu Deus. Amor, você vai pegar o chulézinho Doritos? Mais tarde. As doces tá passando aqui, meu... Meu digníssimo só tá, né? Eu também, mas olha aqui. O tanto de pizza. Oi, princesa. Isso. Não sabe se você dorme, se você acorda. Tá comendo batatinha? Tá gostoso? Daqui a pouco você toma sorvete, tá? Ela tá louca no sorvete. E olhem isso no prato do Renato. O que que é isso, amor? A primeira vez que eu vejo. Resolvi acordar. Mamãe me deu batatinha. Mamãe me deu batatinha gostosa. O carinho dela. Sofia, você está acompanhando com o papai? Tive que ir lá pegar o sorvete pra ela, senão ela não ia quitar, né? A vida com o papai agora. Parabéns com o meu aniversário na segunda-feira. A Binha agora tá na cadeirinha dela. Bem melhor, né, Binha? Tá tentando pegar? Não pode, filha. Cadê o seu? E pegou, né? Ei, gostosinho. Acabou de pedir uma pizza, né, Binha? Amor, você levou o choque? O cara veio trazer a cadeirinha pra colocar a Binha. Aí pegou no cotovelo, né, amor? Meu Deus, pizza de churros. Será que é boa? Hum, vamos. O que que foi, Soco? Ih, o Davi não vai vir, a titia não vai vir. Oh, não. Eu nem gosto de mousse de maracujá, né? Então, assim, faço a pizza, eu tenho que pegar, é claro. Tô de urinador, açaí. Binha. A Binha tá querendo tirar tudo que tem na mesa. Olha a Binha. Olha a Binha. Olha a Binha. Vê? Estou super cheia. Mas eu quero a de açaí. Coloca nela. O que é isso, Sofia? Quem é amor? Sofia? Sofia? O que que é isso aqui? Banana. Banana? Ah, entreguei a Binha pro pai porque tá difícil, viu? E as costas tão doendo demais. Gente, pausa. Ele tá rindo. Pausa pra pizza de açaí. Amo. A moça veio cá perguntar qual que faltava e eu falei que era essa. Ainda nem se viu, tá? A pizza chegou. A de açaí é gostosa, mas olha a bagunça que faz. A de açaí é gostosa. O que que é isso? Feito. Feito. Feito, Sofia. Amor. O que é isso? Ela faz. É mesmo, né? Passa um filme na cabeça. Ah, não. Olha o que que ela tá fazendo. Tá pegando da mesa. Meu Deus. Aqui, ó. O que que é isso que a mamãe trouxe? Não, não vai pôr não. Ela quer pôr no prato. É aqui pra nós tomar. Você gosta? Aquele açaizinho pós-pizza. Porque não estamos mais com vontade de pizzas. Tirar foto comigo? Vamos tirar uma foto. Tá caindo um pedão. Um pedão da água agora. Não vai dar pra ver, mas não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver, mas não. Nossa. Vocês que estão conseguindo ouvir, mas tá bem forte. Aqui, comendo os relamos. Nossa, chuvinha maravilhosa. Tá precisando mesmo desse calor. Porque se deixar, eu só fico no sorvete. Né, amor? Meu crush quer ir embora. É, barriga cheia, pé na areia, né? Mas eu tô aqui tomando meu sorvetezinho. E vamos ver, senão eu vou querer mais. Gente, como eu sou dessas, não como só uma vez, né? Pedi outro aqui. Pedi não, né? Fui lá e pôs. Amor, tá triste? Sofie tá brincando com ketchup. Pessoal, já chegamos de tem bastante tempinho. Na verdade, agora são 11h30. A gente deve estar chegando aqui a umas... Umas 10? Não, acho que até menos de 10. Enfim, o Renato, tipo, comeu muito e falou, amor, vamos. Né, barriga cheia, pé na areia. Mas não, gente. Tipo, a gente tava cansado mesmo de ficar lá. Então, né, tipo, cheios. Não ia comer mais. Então, vim embora. E agora eu tô aqui comendo meu almocinho. Ficou, ó. Muito bom. Ah, gente, eu congelo ele. É uma boa congelar. Porque, às vezes, demora pra ficar pronto. Mas eu gosto mais congeladinho, estilo sorvete, sabe? As meninas estão ali. Sofia tá lá vendo desenho. E é isso, gente. Eu vim despedir de vocês. Na verdade, eu vim assim, né? Tipo, já tava esquecendo que eu tava fazendo vlog, gente. Sério. Não vou dormir agora não, né? Na verdade, são 11h30, mas... Vamos ver se as meninas dormem mais cedo hoje. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.